E após três anos, os tapumes das obras do camelódromo em Prudente começaram a ser retirados finalmente. Segundo a Prefeitura, o local já tem 98% da obra concluída, mas ainda não foi fixada uma data para a entrega. Agora a população já pode ver mais detalhes de como está ficando o novo camelódromo de Prudente. As pessoas podem fazer o uso das calçadas e dos pontos de ônibus. Segundo a Prefeitura, 98% dos serviços já estão concluídos. Os trabalhadores fazem a finalização das obras. O novo espaço conta com 240 boxes, novas iluminações e toda a infraestrutura. Para a ocupação e inauguração do Shopping Popular, foi montada uma comissão de regularização e acompanhamento das atividades. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou uma reunião com os boxistas para esclarecer sobre a documentação. Muitos não tinham entregue alguns documentos, sempre estava faltando. E estamos também atualizando, principalmente em relação a valores, atualizando condições de quem tem imóveis. É uma exigência, inclusive, da sentença, na época que foi retirado o pessoal de lá, que eles atendessem a esses critérios. E, da mesma forma, esses critérios serão mantidos também para aqueles que, posteriormente, poderão participar de licitação, caso sobre algum box. É uma ajuda que o município está dando condição para aquelas pessoas iniciarem o seu empreendimento.